a terapia você pode fazer a terapia capilar e no mesmo dia colocar um e aí a gente vai fazer seu cadastro porque você tem que saber o que vocês ontem aí a menina do salão falou que não pode falar que ela nunca viu porque não tem tia e foi o outro e só isso aí mas você falou calça é o que ela me deixa você tem que gravar o produto químico é muito sério senão você tem que fazer um teste de mexe não é que não tá bom então eu vou lá ela me deu pelo menos e olha eu saio de lá e lá não lá lá e mostrar aqui esse daqui é nó italiano ó o nó italiano cabelo cacheado a gente tá colocando umas mexinhas olha que efeito lindo você é a minha vida Amanhã eu vou fazer um vídeo do palado. Quem tiver pergunta pode fazer, tá gente? Queira e Soledade tá perguntando quantas voltas. Então, depende, amor, porque depende até do tipo de relágico que você usa. Do tipo do lastex. Tem uns que arrebentam muito fácil. Aqui é umas 10, não sei. De 6 a 10 voltinhos, a Dayana contou. Quem aí é implantista que tá ao vivo? Se for, pode falar, pode responder também pra Kelly. Quantas que vocês colocam? Quantas voltinhas vocês dão? Depois eu vou postar a foto do antes e depois de costas desse cabelo. Pra vocês verem como que ficou. Muito perfeito. E o bom quando o cabelo é curtinho é que vocês veem bastante diferença. Aqui ó. Esse cabelo é bem curto. Aí quando eu posto a foto antes e depois vocês veem bastante diferença. Qualquer dúvida pode perguntar, tá gente? Se precisar de comprar cabelo, aí vocês entram no site, é cabelosdegripe.com. Creuzinha Nascimento tá perguntando quanto é meia cabeça. A colocação, meia cabeça, amarrado, é média de 150 a vista no dinheiro. Não sei aí, depende de cada cidade, né? Aqui em Macaé é mais ou menos esse preço. Esse salão aqui que eu tô gravando o meu é no salão do Cavaleiros. Quem quiser marcar, é só ligar. 383-0277. Tô me encantando o pneu aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Ficou muito perfeito, tá vendo? Qualquer dúvida, então, vocês podem perguntar, tá? A colocação a gente... Esse daqui vai ser cabeça toda com acabamento, tá? Tem cabeça toda também sem acabamento pra quem já tem o cabelo grande na frente. Se a pessoa tiver cabelo grande. Aí, como o dela é curtinho, a gente faz acabamento. Qualquer dúvida pode perguntar, tá, gente? Fica com Deus. Beijos.